Pra gente começar essa festa, vamos todo mundo comigo fazer uma contagem regressiva, vamos lá? 5, 4, 3, 2, 1 Parabéns, Bruno, você está recebendo uma loucura de aniversário de bola pra ela, pessoal! Se você embora, porque sem prajola sou eu, assim, sem você Por que tem que ser assim? E quem está te dando esse presente com muito amor e muito carinho, merece uma salva de palmas, palmas, vamos lá, Marlí, pro Jorge! Palmas pra família! E como eu vou contar com a participação de todos, palmas pra galera! Eu vou falar sem você Circo sem palhaço, namoro sem abraço sou eu Bruna, antes de começar essa homenagem pra você, eu vou te falar uma coisinha de verdade, é de coração, e é o que eu acredito! Queria vocês mais juntinhos da Bruna, pessoal! Eu quero que ela realmente sinta-se abraçada por vocês, nunca bem! Primeiro eu quero agradecer a galera que tirou... Tirou o carro aqui pra gente poder fazer um trabalho E eu não ia contar, Bruno, mas como meu nome é Nelson, nome de fofoqueiro, eu vou falar O dono da EcoSport é meu tio Você acredita? Essa churra safada! Olha lá, ó! Minha amiga, geralmente quando eu chego com um carro de loucura de amor, a primeira reação que as pessoas têm é olhar pra mim, pro carro e pensar assim Meu Deus, que mico! Que vergonha! Se eu recebo um negócio desse, eu mato! E por aí vai! Mas uma coisa, minha amiga, é fato! Esse tipo de homenagem não é qualquer mulher que recebe Esse tipo de homenagem quem recebe é a mulher Pode bater calma que ela merece mesmo Esse tipo de homenagem é só realmente uma mulher muito amada, especial e diferenciada Tem o privilégio de receber E quando sua mamãe me chamou pra te dar esse presente Junto com toda a sua família Se entregaram de corpo e alma Pra te dar um presente, não pra você se sentir a mulher mais envergonhada da Zona Leste Mas pra você sim, se sentir a mulher mais amada do universo Eu particularmente, eu sempre costumo dizer Que as vezes as pessoas olham um carro de loucura de amor e pensam que é mico Eu sempre digo, Bruna, que não é a loucura de amor que é mico Quem pode transformar esse momento em um momento extremamente constrangedor É a forma como as pessoas na homenagem vão entregar esse presente pra você Porque eu acho que mico, mico é relacionamento falido Mico é não ter ninguém pra amar Mico é as vezes você ter 5 mil amigos no Facebook e não ter um pra contar um segredo Uma pessoa que olha esse tipo de homenagem com deboche Você pode ter certeza, é uma pessoa que nasceu pra ser infeliz Porque quando a gente ama, quando a gente olha as coisas com amor Tudo que é relacionado ao amor, a gente olha com credibilidade E a gente olha com o olhar do amor Por isso que tem muitas mulheres que não tem o privilégio de encontrar alguém pra ser feliz Por isso que existem muitos homens que não são felizes Você tem o privilégio de conhecer com muito louvor O significado da palavra família, amor, amizade E eu tenho certeza absoluta Você é uma menina, uma mulher Que nasceu pra ser feliz Parabéns de verdade Pode bater palma que ela merece, merece mesmo E eu vou começar essa homenagem pra você, Bruninha Com uma mensagem que mostra exatamente tudo que a sua família deseja pra você Receba com muito carinho Porque tudo isso é pra você Hoje a nossa família está em festa Mais um ano se completa para você Mais um ano da tua ternura Do teu carinho Da tua companhia E de outras tantas virtudes que você nos demonstra Todos nós estamos felizes por ter você fazendo parte de nossa vida Sabemos que a família sempre acaba interferindo em certas coisas E aborrecendo em outras E mesmo assim Você sempre tem um gesto de carinho para nos oferecer Muitas vezes Observo suas preocupações com a saúde deste Com os problemas daquele Nunca, jamais nos prive da sua presença Da tua companhia E saiba que essa sua família Está aqui para o que você precisar Você sempre nos deu muitas alegrias E a família inteira resolveu te homenagear Através desta mensagem Que é um pequeno sinal de todo o amor e carinho que temos por você Que a felicidade te acompanhe Por todos os anos que vierem Que haja muita prosperidade em sua vida E que todos os seus sonhos sejam realizados Te amamos muito Feliz aniversário Uma salva de palmas para a nossa homenageada Agora é o seguinte pessoal Todo mundo com as mãos para cima aí E quem souber Solta a voz e canta para a nossa homenageada Balançando os braços sim galera Eu quero ouvir as vozes de vocês Solta a voz aí também Aleluia Eu tenho tanto Quero ouvir vocês Para lhe falar Balançando os braços para ficar bonito Mas com palavras Não sei dizer Solta a voz, está lindo Como é grande O meu amor Por você Fazendo com o coração Solta a voz aí galera E não há nada Para comparar Quero ouvir vocês Para poder Lhe explicar São vocês bem alto Como é grande Uma salva de palmas para a nossa homenageada pessoal E a dedicação para te dar esse presente Ela foi tão intensa Que eu tenho um recadinho para você Dessa vez a gente se superou Não é? Fala a verdade Nós imaginamos que você deve estar morrendo de vergonha E que ao mesmo tempo Todo mundo deve estar pensando assim Essa família é louca E você sabe Nós realmente somos Somos loucos por você Bruno E queremos te dar um presente Não para você se sentir A menina A mulher Mais envergonhada da zona oeste Queremos sim Que você sinta-se a mulher mais amada do universo Uma mulher que aprendemos a amar Respeitar Admirar Queremos te dar um presente Que ficasse para sempre No seu coração E na memória de todos E essa Foi a forma que todos nós encontramos Para te dizer Que o aniversário é seu O presente O presente é nosso Ter você fazendo parte de nossas vidas E da nossa história Amamos você Essa Foi a forma carinhosa Que encontramos para te dizer Feliz aniversário Uma salva de palmas galera Eu queria chamar aqui A mamãe Vem cá mamãe Vem cá Confira Cadê a mamãe Vem Vai mamãe Uma salva de palmas pessoal Vem aqui perto de mim Amiga Cadê o Jorge Está aí? Está aqui do meu lado Cadê o Jorge? Você viu mais? Olha Sua filha não é? Então fala o que vem do coração Jorge, meu filho Bruna Bruna Você é minha filha Que paixão De verdade Sabe Tudo Que aconteceu Na minha vida Eu só posso dizer Uma coisa Para você Você É tudo Para mim Filha Sabe Meu papai Que é meu filho Ele fala Pai Você não vive Sem a Bruna Porque a Bruna Porque a Bruna É tudo Para você Porque é pouco Porque é pouco Tudo que tem pouco Você é burro Entendo De verdade Eu te amo muito Filha De verdade Liberdade O que é menos Você sabe Minha filha Amo você Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu queria chamar meu amigo Jorge aqui. Chega mais, Jorge. Palma pra Jorge, galera! Olha, minha amiga, eu vou até quebrar o protocolo da sua homenagem, se você me permite, vou dar um depoimento pessoal. Sou mulher, não é? Tem tanto cara, minha amiga, tem tanto marido, Zé Ruela, que quando a mulher faz aniversário, o cara vai lá e dá um fogão, uma geladeira, uma panela, como se esse fosse o presente mais lindo que a mulher podia receber. E a única coisa que uma mulher quer de um homem é um abraço, um beijo. Ela quer se sentir exclusiva. Você tem o privilégio de ter um cara que não tem vergonha de demonstrar esse sentimento por você. Porque tá cheio de homem que tem vergonha de dizer eu te amo pra mulher. E vocês, mulheres, você sabe disso melhor do que eu. Vocês são extremamente independentes. Uma mulher hoje não precisa de homem pra nada. A única coisa que uma mulher busca em um homem é carinho, respeito e amor. E se esse cara tá fazendo essa homenagem pra você, eu acho que a atitude dele mostra que a nossa classe ainda tem salvação. Pra muita gente que acha que homens são todos iguais, existem aqueles que fazem e fazem a diferença na vida de uma mulher. Parabéns de verdade, pra você ter um cara que não tem vergonha de demonstrar esse sentimento. Uma salva de palmas pro Jorge, galera! Enchi sua bola, hein, mano? Agora fala que vem do coração pro seu amor. Quero dizer pra ela que ela é uma pessoa maravilhosa. Só tenho a agradecer a ela e dizer que eu te amo muito. E agradecer a minha sogra, né, por esse momento, meu cunhado Eduardo. Te amo demais. Muito obrigado a todos pela presença, tá? É uma mulher maravilhosa que há 10 anos tá comigo aí. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Comentei na probeza, né, amor? Ouço, né? Hoje, graças a Deus, posso dar alguma coisa pra ela aí. Eu te amo demais. Muito obrigado por fazer parte da minha vida. Amo meus filhos e você é tudo pra mim. Vai lá e dá um beijo no seu amor. Vai lhe bater palma, galera! Muito bom! Lindo. Ô Douglas! Minha amiga, eu vou até quebrar o protocolo dessa homenagem, se você me permite. Chega mais aqui, Douglas! Chega aqui, Douglas! Vamos pro Douglas! Eu não sei se vocês sabem, mas esse cara é meu tio, velho. Você acredita, velho? Cara, eu nem imaginava que eu te falei de mim aqui. Tô feliz pra caralho. Desculpa aí, amiga. Tô muito feliz. Fala que vem do coração. Uma parceraça lá. Então. Jojo aí. Amigo nosso do coração aí. Parceiro. A esposa aí tá sempre com a gente aí nas festas. E... É nóis, velho. É nóis pra sempre. É todo mundo aí, ó. Parceiraça aí. Todo mundo aí que tá aí. É todo parceiro. E... Estamos aí, cara. Eu agradeço por ter convidado aí a gente aí. É... Família. 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 E parabéns à Bruna aí pelo aniversário. E... É nóis, cara. É nóis, é nóis. Pode levantar a palma, galera. Obrigado, Dona. Valeu, meu irmão. Eu acho que a nossa homenageira tinha que fazer um discurso. Vocês não acham, não? Discurso! Peguei uma azulinha. Vem cá. Eu acho que você tem um dos maiores patrimônios que um ser humano pode ter. O carinho, o respeito, o amor da tua família. E um cara que vale a pena compartilhar a tua vida e a tua história. Eu queria que você agradecesse o carinho dessa família linda que você construiu. Pessoal, palmas para a Bruna! Fala, Silvio, gente. Pelo amor de Deus. Eu sou eternamente grata a todos. Principalmente o meu esposo, minha mãe. Que me acompanha uma vida inteira. Meu marido há 10 anos, mas pra mim vale uma vida. Porque a gente passou altos e baixos. Mais baixos do que altos. Mas tá valendo. Queria agradecer a todos que vieram. Meus amigos que vieram de longe. Oi! Amor de amor! Amor! Não tenho o que falar. Eu gostaria muito, muito, de agradecer a Rosana. Que também participou desse tudo. Obrigada, amor. Coração. Você sabe que você mora aqui, né? Clélia, Ávila, Carol, Geisa, meu irmão, meu irmão. Tem mais. Elisângela, Fábio, Rose, Ferruge, Márcio, Bia, Jaques, Inês, João Paulo. Gente, a todos. De coração. Muito obrigada por estar aqui. Eu tô muito feliz. Obrigada mesmo por fazer parte da minha vida. Do meu dia. Hoje é um dia muito especial pra mim, né? E é isso. Muito obrigada a todos, tá? Eu amei a homenagem. Mãe, eu amo você, velha. Belinha, da minha vida. Pode bater a palma, galera. Muito bom. Pessoal, agora é o seguinte. Eu sei que eu vou ser um pouquinho chato, mas é o momento que eu preciso muito da energia de vocês. Queria vocês bem juntinho da Bruna, porque eu preciso da energia de vocês nesse momento. Junta mais, pessoal que tá disperso aí, ó. Junta mais, chega mais, chega mais pertinho. Bem pertinho. Bruninho, eu quero formar um grupo como se a gente fosse bater uma foto. Por que que eu tô pedindo pra vocês ficarem juntinhos? Bruninho, eu quero te avisar que você vai ficar famosinha, que esse vídeo vai tá amanhã no YouTube e no Facebook. Agora, família, amigos, quem souber, solta a voz e canta. Mas canta bem alto. A grandeza, meu! Parabéns, eu gostei! Que fez a falta, querida, com muita felicidade. Muitos anos, eu gostei! Parabéns, eu gostei! Que fez a falta, querida, com muita felicidade. Que fez a falta, querida, com muita felicidade. E pra Bruna Lopes! E pra Bruna Lopes! Então como é que ele é? É PIC! É PIC! É PIC! É PIC! É PIC! É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! Agora sim, pessoal. Um por um de vocês cumprimentando a Bruna! Vou ter uma festa, vou me enganar. Só que eu vou ver, é o seu aniversário. Vamos festejar os amigos de um CD. Com felicidade, o seu amor no coração. Que a sua vida seja sempre tão sem emoção. Bate, bate, palma, que é a hora de sentar. Agora todos juntos, vamos lá! Parabéns! Parabéns! Hoje é um dia, um dia muito feliz. Parabéns! Parabéns! Cante nossa vez, que a gente vai sentir. É PIC! É PIC! É PIC! É PIC! É PIC! É PIC! É ARA! 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 Que deseja sempre tosse emoção Bate, bate palma, até a hora de cantar Agora todos juntos, jogos, jogos Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Vete novamente, que a gente tá de fim Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Vete novamente, que a gente tá de fim Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Vete novamente, que a gente tá de fim Parabéns Parabéns, Bruno, por ser tão amada Mas principalmente merecer toda a sua homenagem Agradecer a participação dos todos Obrigado pelo carinho, pela confiança Pra encerrar a sua homenagem, galera Um abraço de família na Bruna Valeu, galera Tchau, pessoal